Muito feliz pelo gol, agradecer a Deus por isso, de marcar, jogar bem na estreia e marcar logo um gol. Fico muito feliz, ali na comemoração foi, não sei, eles programaram ali na hora de bater na cabeça, mas eu acho que doeu a mão deles, porque para bater nessa moringa aqui não é fácil não. Amém.